E é interessante, a gente está em uma visão diferente de patologista, de um mestrado de cirurgia, né? Então, na realidade, meu parabéns, eu sei que é muito difícil o médico entrar por essa linha e fazer um mestrado, logo mais um doutorado, então, só se você está aqui, você está de parabéns. O que a gente vai tentar falar é na... duas questões, uma vez que o melhor. E no meu caso, puxando para a anatomia patológica na realidade. Então, mas então, tudo tranquilo, é como o próprio Guilherme falou. Uma coisa que ele comentou, o que o professor falou, foi exatamente quando você bota cinco semanas de tratamento. Mas você, logo na sua reveladora literatura, você comenta que é de 30 a 60 dias que vai se estabilizar isso aqui. E fica mais uniforme por 14 dias. Daí, até que ponto, cinco semanas, porque você fala no final de 14, de quatro semanas que estaria concluído. Mas na sua revisão, você bota que vai até 60 dias. Então, de repente, pode ter alguma coisa a ver com esse tempo e não vai responder, né? A outra coisa é que, como eu vi, as lâminas, elas têm percladeiro. As lâminas têm percladeiro. E eu não sei, porque para a gente na anatomia patológica, sempre tem um grupo de controle, santo. E aí você não ia ter aquela dúvida. Mas não é possível que não seja trazido. Então, mesmo que fosse uma amostra de animais, mas os animais santo, até para você comparar. Eu acho que vale a pena, nas próximas pesquisas, a anatomia patológica sempre coloca um grupo de santo. Então, controle que vai ser submetido aqui, é tudo, mas que não faria geoplastia. E aí nunca mais ia gerar essa dúvida se teve ou não teve essa história de teve ou não teve que percladeiro. Porque a gente vê que tem. E a outra coisa que talvez esteja falhando, como faz, segmenta o vaso inteiro. Mas a gente, se olhar para as lâminas, a gente vê que uma gorrinha, um anel do vaso tinha percladeiro. E outra que ela não tinha. Então, quando fotografou, foi a parte mais lesada? Quando você fotografou, você pegou as imagens, você escolheu o anel mais lesado. E até que ponto, na hora que cortou, saiu a área mais lesada. Então, isso é uma coisa que talvez tenha sido uma de não ter dado o resultado da sua hipótese que acontecia. E não ter ido em cima da área da lesão. Mesmo sendo fragmentada a lesão inteira, o vaso inteiro. Mas era visível de olho que um vaso, um anel, um anel que é muito grande e o outro anel que não aparecia. É muito interessante, né? Um mais para o sol também, porque a gente vê, já que você está falando de floração, da floração, dessa planta, eles usam muito o pox. Ela é comum. E você não comenta nada do que é o pox na situação. É aquela história. Porque eu vejo a tese já pensando, tipo, um doutorado. Você pode usar esse material para fazer um pox na imunistóquina? Pode fazer um VCL2, pode fazer um BAC. A gente vê esses imitidores de aborto-tótipo ou de processo cromatótico, se aumentou ou não. E vai ser mais sensível. E vai dar uma diferença. Porque de repente, alcoógicamente, não aumentou. Mas na imunistóquina, pode ter esses marcadores maiores ou menor quantidade. E o pox, ele usa muito, muitos artigos que falam da planta. Ele usa muito, exatamente por ele ser um ativador da coxaglandina. Se praticamente não tem falado do pox, no futuro você pode até usar esse pox para outra coisa. Outra coisinha que a gente viu, é... Que ele, na realidade, a planta, ela induz a poxodose. Aí na sua revista, quando você faz o seu resumo, você volta ao contrário. Eu sei que você tem que virar... Na página do seu resumo, está ao contrário. Quando você digitou, você diz que ela é inibidora de a poxodose celular. Ela não é inibidora. Ela é indutora de a poxodose. Por isso que a célula não cresce. Ela mata a célula, destrói a célula antes dela crescer. Então, isso no resumo não consegue de jeito nenhum. Porque você está botando que ela inibe e é o contrário. Ela induz a poxodose. Tem... Eu não sei, mas assim, para a gente, por exemplo, na sua revisão, tem sete artigos de dois mil para cá. A grande maioria dos seus artigos de revisão são artigos velhos. Então, sete. De dois mil para cá. E assim mesmo, dois mil e nove, seria o mais novo. Não tem nada mais novo que eles. Porque eles olham muito, principalmente, as revistas, até quando a revisão, até que ano. Qual é o artigo mais novo que você tem? A gente vê que é um de dois mil e nove. Ele está em dois mil e nove. Então, já tem um tempinho. Se realmente não existe nada. Porque talvez não tenha sobre a planta. Mas sobre a interplanagem em cima, com certeza tem alguma coisa falando sobre isso. Outra coisinha que eu... Na apresentação, você botou as imagens das análises psicológicas. No trabalho, não. Eu, como a Ana do Patólogo, a gente não senti maior falta. Porque eu fiquei doida para ver aquelas lâminas que a gente viu. E que tinha, assim, lâminas lindíssimas, como você mostrou. Eu acho que vale a pena nem que seja uma figura só, você mostrando essa hiperplasia. E você tem imagens suficientes para usar o aluno, que chama a atenção. Até para o cirurgião, que pega a hiperplasia, né? E mostrar também como você medir, como foi que você fez a soma comércia, né? E nos gráficos, a gente vê que essa variável, o tracinho da coluna, nos animais que usam a medicação, sempre ela é maior. Eles sempre estão a diferença maior do que os que não usam. Então, se a planta quisesse atuar em alguma coisa, mas ela não consegue expressar significativamente. Mas a variável dela, das colunas, dos gráficos, sempre ela está bem mais alta do que as colunas que só são pessoas fisiológicas, né? Se de repente você já dá uma sensibilidade, o local que é fotografado, que pegou a região que tinha mais ou menos essa hiperplasia, né? E como sair? Sete horas antes da discussão, quando você volta para o artigo completo, a homolografia completa, então, dos 28, oito artigos são dos 2009, na realidade. O restante todo, oito artigos são dos anos 2000 para cá, né? E o mais novo é o de 2008. E o que eu acho, assim, que, como patologista, é que daqui você está com um material pronto. Ele tem como você ampliar. Então, tem como a gente fazer um BCL2, se não é esse material próprio, está pronto, está lá, está conservado. Então, faz o BCL2 aí e vê se não houve diferença. Faz o próprio POP2 e vê se não tem. Então, os inibidores dos protagonistas da POP2, e vê que dá um processo formatório. As municiórgicas estão mostrando tudo isso. Porque, de repente, a significância para a macometria está aparecendo. E para técnicas mais sofisticadas, elas poderiam até aparecer. O trabalho está aberto, né? Por exemplo, tem caminhos e mais planilhas para continuar. Não, não, é como ele falou, não houve diferença, não tem graça, não. Tem graça, sim, tem que descobrir o porquê não teve diferença. Se a gente acredita que a planta tenha feito alguma coisa acontecer, já não tem dado essa diferença. Até porque, na lâmina, a gente conseguia ver. E uma das vezes que eu fiquei sempre, a dieta é suspensa com o colesterol pós a angioplastia, e volta a dieta normal. Você. Também, até que ponto a lesão foi da dieta, até que ponto foi da angioplastia. E aí, se a gente tivesse um grupo, se tivesse um grupo de controle zero, só para a gente comparar o lado entre os dois tratados e não tratados, se não tivesse uma alteração, mas se tivesse um tratado e não tratado com o controle, pode ter uma diferença que aqui apareça. Era isso que eu queria falar. Então, eu peço as orientações e as sugestões do Dr. Paulo, em relação ao tempo de experimento. Alguns trabalhos utilizaram tempos maiores, mas sempre enfatizando que, entre quatro e cinco semanas, seria o tempo suficiente para, em coelho especificamente, você ter o desenvolvimento total da angioplastia. Então, o uso de um tempo a mais seria desperdício. Então, por isso que nós voltamos com 24 semanas, que seria um limite inferior, e também não estender a 12 semanas, que faria diferença. Os outros trabalhos não eram isso. Em relação à sugestão do Padre Mítico Alpinto, eu acho que você, em caso de que seria muito do nosso trabalho, mas não pode ser feito. Eu não sei se dá para ser feito especificamente agora, nesse trabalho. Não, neste final. Está aí também a... É, neste final. Em relação à revisão da literatura, realmente, de fato, tem muito trabalho mais difícil. Eu procurei, na revisão, empatizar os trabalhos mais... mais importantes em relação à descrição da hiperfasia, e não só no trabalho manual, porque se pega os trabalhos maiores, esses trabalhos, citam esses trabalhos que eu acabei citando na minha revisão. Então, eu fiquei... Na verdade, seria citação por citação. Por isso que eu preferi citar o trabalho que foi esses trabalhos mais antigos. Talvez eu possa tentar corrigir essa... Essa é a minha... Bom, agradecer a... uma relação a esse erro gravíssimo, que é a indução da... da apoptose e não indivisão da apoptose, que é o efeito benéfico da citação. Então, é vazio. E, realmente, a... a colocação de imagens. Eu tinha... Inclusive, na minha apresentação, eu tinha antes colocado várias imagens. Mas, ainda, na discussão, eu acho que não era tão interessante colocar as imagens e sim depois os dados. E aí, eu acabei colocando na apresentação, mas não coloquei no trabalho. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou colocar. Eu realmente... Eu acho que eu vejo muito melhor a quem está...